É uma satisfação muito grande estar aqui, agradecendo a Deus por poder estar participando da reunião tão importante e continuando decidindo os destinos do Estado do Paraná e do Brasil. Ministro Paulo Bernardo e amigo companheiro NVR, pela primeira vez eu não vou votar no Lula, mas vou votar na nossa futura presidente Dilma Rousseff. Estou aqui falando em nome dos prefeitos do PMDB, o Deca precisou sair e me pediu para falar em nome dele, companheiro, amigo, que também vai abraçar a campanha e graças a Deus, com certeza, vamos caminhar para a vitória. Só que eu queria deixar bem claro, PT e PMDB caminhando junto. O Orlando Pessuti, governador. A nossa, eu sou suspeito de dizer, mas eu tenho uma simpatia muito grande pela Gleice, já trabalhei na outra eleição e ela vai ser a nossa futura senadora, se Deus quiser. Vou acompanhar aqui ela também. E a Dilma, na cabeça. Vocês sabem disso, o PMDB está unido para a vitória. Então, muito obrigado, Hélio, e que Deus possa abençoar essa nossa campanha, que com certeza vai ser vitoriosa. Um abraço a todos. Passamos a palavra, nesse momento, para o deputado federal, doutor Rosa.